Maladegar o palçado O cheiro sentindo o cheiro da estância ao chegar O mundo velho revirei, saudade deixei por todo lugar Agora um sorriso largo, o vento é como um abraço que vem me encontrar A felicidade que eu busquei, encontrei Só aqui a minha alma rejuvenesceu Você voltei a ser curi A felicidade que eu busquei, encontrei Só aqui a minha alma rejuvenesceu Você voltei a ser curi Minha alegria vim, vim na simplicidade deste meu rincão Longe das coisas que amo, aperto era forte em meu coração Eu precisei ir tão longe, cantei e arcaminhos de pura ilusão Longe é onde perco a dona, quando minha dona alcança o chimarrão A felicidade que eu busquei, encontrei Encontrei Só aqui a minha alma rejuvenesceu Você voltei Você voltei a ser curi Você voltei a ser curi Você voltei a ser curi